Parabéns, bando de Passafomes do Nordeste, entendeu? Parabéns pra vocês, agora não vem aqui pro Sudeste vender sua rede não, amor Continua aí, na cidade de vocês, tá bom? Não vem pra cá não, bando de miséria, pobres, fudidos da casa do caralho Continue no Nordeste de vocês, bando de cabeça chata do caralho Continua aí, aonde vocês estão, tá bom? Fica aí, não vem pra cá não, não vem pro Sudeste vender a rede de vocês não Bando de pobres, fudidos, passa fome, tá? Vai depender de Bolsa Família pro resto da vida Vocês gostam sabe de quê? Desmola Vocês não gostam de carteira de trabalho, vocês não gostam de trabalhar não Desgraça Aqui ó, em final do ano, eu vou pro Nordeste passar férias E sabe quem é que vai me atender? Vocês, numa mesa de bar Entendeu, amor? Sabe quem é que vai esmolar quando eu estiver passando com o meu carro? Vocês, seus bando de fudidos Vocês que vão esmolar nas praias que eu vou sair do Sudeste e vou curtir Sabe quem é que vai esmolar? Vocês, sabe o quê? Porque vocês merecem Vocês merecem pedir esmola, como sempre Tá bom? Nós vamos sair daqui, vamos curtir no Sudeste Como turista e vocês como pedinte O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?